Contos Narrados apresenta Batalha das Eras, parte 3. A História Um conto de fantasia Batalha das Eras é um conto dividido em cinco partes Sobre batalhas milenares ao longo dos anos em defesa do plano terrestre É uma história independente que se passa em um mundo fictício idealizado pelo autor Neste conto, a garota Anna, de vinte e poucos anos Faz uma descoberta sobre seu vizinho estranho, o Sr. Benson Esta descoberta leva Anna a viver uma aventura jamais imaginada por ela Batalha das Eras, parte 3. A História É um conto escrito por Erika Freitas Narração de Wevson Guimarães Masterização, sonorização e edição por Rafael 47 Classificação indicativa, 14 anos Ao correr a lanterna pelas pernas, Anna percebeu que a figura parada sob o batente da porta Estava vestida com um longo vestido de seda fina Em coloração roxa extravagante e decorado com várias estrelas douradas e prateadas dos mais diversos tamanhos Em uma das mãos, a figura segurava um cajado de metal dourado com uma lua e uma estrela na ponta Ao iluminar a face da criatura, ela reconheceu a cara carrancuda do seu vizinho, Benson Sr. Benson? Me desculpe, eu não queria... Ela foi interrompida pelo senhor que, magicamente, moveu-se até a sua frente Tapando a sua boca com o seu dedo indicador esquerdo Shhh... Ele fez sussurrando, olhando dentro dos olhos dela Anna não conseguiu deixar de reparar que onde deveria existir pupilas no senhor Benson Existiam apenas um brilho, como se fosse uma galáxia escura, repleta de estrelas Sr. Benson tocou no ombro de Anna com sua mão esquerda E por um momento, ela sentiu como se flutuasse e logo depois despencasse em um abismo sem fim Seu estômago se virou enjoado e ela agora, com medo de abrir os olhos, apertou com força o cabo da espada e a lanterna em suas mãos Sentiu-se como se a gravidade se dissipasse do ambiente e seus ouvidos não fossem mais capazes de ouvir absolutamente nada Ai! Isso doeu! Ela disse ao sentir o chão de madeira gelado sobre seu corpo O quê? Não fale muito A primeira vez é sempre conturbada O Sr. Benson respondeu Você fez uma viagem dimensional para se transportar para o meu terceiro andar Abri uma janela mágica que nos mandou para o espaço e depois nos cuspiu aqui Acredito que as aranhas não serão capazes de entrar por enquanto Anna levantou-se do chão devagar e piscou algumas vezes para voltar a enxergar o ambiente que se encontrava embaçado Ela olhou para o Sr. Benson, que estava parado à sua frente, com o braço estendido, oferecendo algo parecido com uma balinha de hortelã Tome Vai melhorar o enxergar o enxergar o enxergar o escoo Ele disse Precisamos nos preparar Minhas defesas não vão aguentar por muito tempo Ele virá atrás de mim Ei, eu exijo uma explicação agora, ela disse aceitando o doce Você invade a minha casa, pega a minha espada, suja o meu carpete e se sente no direito de me pedir uma explicação Ele disse cruzando os braços Sinto muito, eu não queria invadir a sua casa Eu queria te avisar que tinha uma aranha gigante entrando nela Tentei ser legal, uma boa vizinha, ao contrário do senhor Ana colocou a bala na boca e cruzou os braços emburrada E então? Ah, tudo bem Ele respirou Vou te contar, sente-se Ana percebeu que com um gesto do cajado, duas cadeiras de madeira se materializaram logo atrás de ambos Benson sentou-se como se aquilo para ele fosse como escovar os dentes de manhã ao acordar Eu vou resumir para você Não espere entender tudo Ana sentou-se como se estivesse desacreditada que aquela cadeira fosse real Meu nome é Hatsu Mas aderi o nome humano de Benson Porque precisava me esconder Sou um feiticeiro muito poderoso De uma aliança que protege este plano Das criaturas mais hostis que você possa imaginar Eu sou o responsável por guardar os portões de grandes titãs do caos Você já ouviu falar de titãs? Só quando joga o videogame Isso é ficção Não Não é Eu guardo comigo essa chave Ele mostrou um colar com uma chave muito brilhante e dourada Sou a única pessoa que sabe o encantamento para abrir o portão Se falado corretamente e a chave for utilizada O portão se abre liberando os três grandes titãs do caos Que destruirão toda a vida deste universo Eles são guerra, escuridão e morte Aquelas aranhas que você viu Que invadiram a minha casa São lacaios de um mago maligno Que tenta roubar a chave de mim Há mais de dois mil anos Globac É um seguidor dos titãs que estão presos E vem tentando me matar há muito tempo Você está me dizendo Que a magia existe mesmo? Que os titãs são reais? E que você Meu vizinho rapugento Que fura a bola da galera É um mago poderoso? Ana caiu na gargalhada Isso é loucura Você já olhou ao seu redor? Ana parou por um instante Ela não havia observado onde estava Desde que aterrissou no chão frio Ela observou que estava em uma sala Com muitos frascos coloridos E aparatos que para ela Eram de um laboratório de química Além disso Havia um telescópio próximo à janela Uma estante cheia de livros De capas coloridas Uma escrivaninha com mais papéis Como as reportagens que encontraram no quarto E uma jaula com algumas criaturas do tamanho de esquilos Mas que possuíam asas e um brilho fabuloso De tom esverdeado Então essa é a janela que você estava hoje de manhã? Ela disse indo à janela e observando sua rua Sim Esta é a janela do terceiro andar Minha torre Onde faço meus experimentos E estudo algumas magias Para proteger O que deve ser protegido E você possuiu o meu amigo hoje Para falar comigo? Ela disse voltando sua atenção para ele Sim Hoje Quando nossos olhares se cruzaram Eu senti uma magia em você Ela estava fraca Pensei que você estivesse sendo manipulada por Globock Mas agora sei que não Magia? E em mim? Ela riu novamente Você só pode estar brincando, né? Você foi capaz de empunhar a espada da luz Ele indicou a espada na mão direita de Ana com a cabeça Se você pegou nesta espada E não morreu queimada Provavelmente é uma mulher mágica E não sabia ainda Ana soltou a espada no chão imediatamente Você está me dizendo Que eu poderia ter morrido ao tocar nesta espada? Sim Matei o último vizinho desta forma Bem Ele se matou Deu muito trabalho para conjurar uma ilusão na casa dele E fazer as autoridades acreditarem que ele morreu dormindo Você matou o dono da minha casa? Eu não Ele tocou no que não podia E se explodiu Pensam deu de ombros Depois disso Resolvi nunca mais receber nenhum vizinho em casa Mas que merda! Eu quero ir para casa! Ela disse voltando-se para a porta Você não pode As aranhas agora estão te rastreando Elas sentiram a mesma magia que eu senti em você Precisamos trabalhar juntos Para proteger a chave Até que esta chuva passe Me diz uma coisa Por que hoje? Por que seu inimigo nunca atacou? Este dia Os poderes dele ficam fortes Se equiparando aos meus Globac é um mago poderoso Mas nunca foi forte o suficiente para me vencer Este dia de superdição para os humanos É na verdade Um reflexo do poder de Globac Por ficar muito forte Ele influencia pessoas fracas Como os seres humanos E hoje você tem que lutar com ele Pela chave Sim Ana Hoje os poderes dele Se equiparam aos meus E nós lutamos E nós lutamos até que o dia termine No fim Quem ficar com a chave Ganha E por que você nunca o matou? Ela perguntou sentando-se de volta na cadeira Globac Assim como eu Tenho uma data de morte Todos que possuem este grande poder consigo Têm uma data definida Nós não podemos ser mortos Até que este dia chegue O dia de Globac Eu não sei ao certo Mas durante todos estes 12 mil anos Nós mantemos este padrão incessante de batalhas Até hoje Hoje? Sim Hoje Antes da meia-noite Mais precisamente Às 11h56 É o meu dia de morte Ele disse sorrindo Ana se assustou com a serenidade No olhar do homem Seria normal Alguém falar com tanta tranquilidade Sobre sua morte? E mais Como ele poderia estar tranquilo Com tudo aquilo Que acabara de contar para ela? Abriu a boca para perguntar Mas foi interrompido Sei o que você está pensando Mas eu preciso te contar mais uma coisa Existia uma profecia, Ana E esta profecia Falava sobre você Sobre mim? Ela regalou os olhos Sim Você pode pegar aquele livro Com a capa dourada Logo atrás de você? Ele apontou para um livro sobre a mesa Ana se levantou e caminhou até o livro Que se encontrava aberto em uma página bem específica Você pode por favor Ler o que está escrito? Ele sorriu com os olhos O guardião da chave também possui dia e hora Na noite de sexta-feira Dia 13 de novembro de 2020 Depois de Cristo Hatzu em sua batalha com Globac Morrerá Não fique preocupado Ó grandioso guardião Nessa mesma noite O escolhido cairá em sua casa A garota cujo nome você saberá Empunhará a espada da luz E seguirá ao seu encontro Mais precisamente às 8h13 Você a reconhecerá pela marca Uma grande chave rasgada em sangue Em seu pulso esquerdo Lugar onde ela deverá guardar a chave dada por você Assim que ela estiver em posse da chave Será capaz de compreender Nosso mundo E seu legado Viu? Você caiu em minha casa Às 8h13 de hoje Empunhou a espada Para matar aquela aranha E tem a cicatriz Não Você está enganado Eu arranhei meu braço Quando caí É apenas uma Ana deixou o livro cair no chão Quando olhou o seu punho Isso não estava aqui antes Ana olhou para o seu punho esquerdo O local onde havia sangue E arranhões de cimento Agora tinha uma cicatriz em forma de chave Do tamanho do colar do senhor Benção Apesar de cheia de sangue A cicatriz não escorria Muito menos doía Ana tocou seu punho Sentindo-se cheia de coragem e vigor Depois de tudo que aconteceu no meu dia Acredito que esta seja a prova que eu estava procurando É real Você é real As aranhas são reais A espada Tudo é real Tudo é real E hoje Lutaremos até a minha morte O senhor Benção se aproximou de Ana Depois que eu morrer Você terá cerca de 4 minutos Sozinha com Klopak Eu preciso Que proteja a chave Você promete Vou proteger a chave com a minha vida Ana sentiu seu peito arder Não se preocupe Você não morrerá Seu dia será marcado no livro Assim que a minha história acabar A sua começa Nas páginas em branco Que ainda restam Que ainda restam naquela carteira Que ainda restam na parte Então, a minha história Para a sua mãe E a sua mãe Espanhola E a sua mãe Da outra Uma família E a sua mãe Que ainda restam na parte Some filha Mas Continua. E também não se esqueça de curtir, compartilhar e não seguir no YouTube, Instagram e TikTok para não perder nenhuma novidade. Basta procurar por RPG Next.